Música Salve galera da Integral TV, eu Renato Carinha e estou gastando dinheiro nessa máquina maldita e não ganho nada Eu estou, sabe na onde? No cassino de Orleans, no hotel resort de Orleans, para o que? Mister Olympia 2018 O que nós temos hoje? Hoje nós temos o Meet and Greet com os atletas pró do Mister Olympia, inclusive com o nosso atleta Diogo Montenegro Diogo Montenegro está ali, entre os tops dos atletas no mundo que participarão do campeonato pró do Mister Olympia Vocês conhecerão alguns desses atletas, eu e o meu querido amigo, meu querido chefe, o Lex Luthor Hormonizado A Enciclopédia Brasileira do Fusiculturismo vai trazer algumas informações de alguns atletas E um pouco mais, será que a gente vai conseguir filmar o palco do Olympia? Vamos, vamos filmar o palco do Olympia lá de pertinho Show! Quantas vezes Mister Olympia? Nono Mister Olympia Ei, velhinho, hein? Ele tem mais Mister Olympia do que o Fábio Junior de casamento Pô, meu amigo, e aí, como é que tá, irmão? E aí, jóia, bom te encontrar aqui, pô! Obrigado, obrigado, tá pra vocês Tá indo pra onde? Dá uma voltinha por aí Vocês tão indo pro mini, né? Se existe alguém que não conhece ele, por favor, apresenta, Carlos Pô, claro! Tá aqui o grande mestre Ricardo Panaim, o grande criador de pró atletas no Brasil Esse sim tem título pra cacete no bodybuilder Tem vários atletas pró no Brasil que passaram na mão desse cara, que se tornaram hoje grandes atletas Que continuam com ele como o grande treinador que ele é Esse cara aqui é demais, irmão! Ele é o maior produtor de pró do Brasil É uma fábrica, né, cara? É uma fábrica de pró! É, não tenho como! Muito feliz, e a minha admiração pelos dois é recíproca O Carlos, a gente já trabalhou tanto, vários anos juntos E ele sabe o quanto eu admiro o profissional que ele é, a pessoa que ele é Sensacional, um grande amigo que eu tenho Quantas olímpias você já assistiu, Ricardo? Hum, eu assisti sete, mas esse é o sexto olímpia que eu venho com atleta Sexto olímpia com atleta? Sexto, seguido! Seguido, né? Seguido, né? Seguido, e esse olímpia eu estou com três atletas O que é muito legal, né? Para o treinador brasileiro é sensacional conseguir estar aqui com três atletas No Pro, né? No Pro! Fora no formador toda a sua equipe que é gigantesca, né? É, no Pro porque o sistema de classificação do Pro é muito difícil Claro, claro! E agora mudou as regras, então ficou mais difícil ainda Então chegar aqui já é uma vitória muito grande, né? Sem dúvida! E eu consegui trazer três atletas que são sensacionais e isso me deixa muito feliz E pra galera lembrar aí de uma época bacana da Anne Freitas, a esposa do Ricardo Uma brilhante atleta brasileira que a gente tem muito orgulho, que pisou várias vezes nesse palco aqui, acredito que foi a sua atleta que mais bem se colocou no Pro, não foi? É, ela conseguiu um top 5, né? Um top 5 no Olympia e foi sensacional, né? No ano seguinte, infelizmente, acabou a categoria Infelizmente! Porque eu acho, sinceramente, eu acho que vinha o top 1 Sem dúvida! A Iris caiu parando, né? Sim! Mas eu tô muito confiante que a gente vai conseguir o melhor de resultados nesse ano Que bom, que bom! Então vem surpresa boa aí! Vem! O top 3, de repente! Fala aí, irmão! Tô muito confiante! É verdade! Bom, nós conhecemos o físico das atletas pro do Paraíba e todas elas é ponta de linha! Não, não tem como, cara! É... Tá sempre na frente, né, cara? É sempre favorita! Fico muito feliz! Ricardo, obrigado aí pela oportunidade aí pra integrar a TV, viu? Muito bom! Obrigado, viu? Mais uma vez, desejo sucesso lá pra você! Beleza? Valeu! Fala galera, a gente tá aqui no Meet & Greet com os atletas que estão competindo no Mister Olympia e olha quem tá aqui atrás! Nada mais, nada menos que Sérgio Oliva Jr. Esse cara... A família tem história no Bodybuilder! Vocês conhecem o Sérgio Oliva, grande atleta que competia na época junto com o Arnold aí na década de 70, que detonava... É... A gente tá muito animado, eu acho que muitos campeões estão voltando, mas a gente acha que algumas mudanças podem acontecer, com certeza! A coisa mais legal é que a gente tem muitos brasileiros nesse Mister Olympia e vamos esperar que alguns desses brasileiros repitam com Angélica Teixeira como campeã, mas tem outros prospectos que a gente tá muito animado, mas quem sabe o ano que vem o grande Rafael da Integral Médica pode concor isso! Aí sim, olha a responsa agora hein Rafa! Chamou na responsa! Bom, a gente fez um anúncio muito grande que a gente vai ter um show de Pro Bodybuilding no Arnold South America e o Rafael vai ter a oportunidade de fazer alguns pontos ali no Brasil, na frente do público dele, da Integral Médica e de todo mundo! Então você tá querendo dizer que no Arnold South America nós vamos ter competição Pro! Pro Bodybuilding! E o Rafael pode competir no Arnold Brasil com a torcida brasileira lá acompanhando! Ah é! Só que eu vou pegar uma segurança extra, porque a última vez que a Integral Médica tava lá, vocês ficaram tão animados que a gente precisava proteger! Então eu vou chamar as forças blindadas pra poder segurar contra a excitação do animação! A nossa paixão por esse mundo é muito grande! Não, mas de todos nós! É uma história de 35 anos aí ó, ferrenho no Bodybuilding! E graças a Deus a gente tem que aproveitar esse momento! O Rafael tá numa fase muito grande, a gente vai ser forte por ele, pode ter certeza! Com certeza! Bom, a gente tá com o Brasil, eu agradeço como presidente da Muscle Contest, diretor executivo da FM Pro League, o suporte da Integral Médica, suportando o esporte no Brasil e no mundo! Vejo vocês em breve! Vai Brasil! Vai Brasil! Mais um atleta da categoria 212, grande José Raymond, um atleta veterano, mas com um físico ainda de garoto, simpático, uma pessoa muito carismática e que todos nós também torcemos muito por ele! Pessoal, cada mesa dessa daqui ó, representa um atleta, cada atleta é uma história de superação, luta e dor pra chegar aqui, é Mister Olympia, é o topo da categoria Pro no campeonato mais desejado entre qualquer atleta do fisiculturismo, todos devem ser respeitados! Mas aquele ali, Dexter Jackson, esse tem um respeito especial de todos, o atleta em atividade mais velho da categoria Open, 48 anos de idade e ainda entra em alta performance, sempre ali ó, mordendo, top 3, top 4, a categoria na ponta, tem noção? Esse todo mundo ó, tira o chapéu! Um atleta fenomenal ó, a gente brinca que ele é ó, achatado, baixo, largo, físico simétrico, bonito, mais velho, não tem mais velho! Um atleta fenomenal ó, a gente brinca que ele é ó, achatado! Baixo, largo, físico simétrico, bonito, 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 beleza? Uma grande promessa aí, já ganhou o Arnold Classic, barulhento aí pra fazer um top 3. Juan Diesel Morel, já tá grande, alto, pesadão. Foi campeão num campeonato que o Rafa Brandão participou, conquistou a sua vaga pro Olympia. Um dos grandes participantes aí, tentando o seu top 10. The Big Remy, vice-campeão Mr. Olympia, gigantesco, monstruoso. Eu sou fã do Big Remy, você também? Big Remy é um atleta muito grande, mas que muitos árbitros dizem que ele não chega tão bem condicionado assim. Porém, nessa competição o pessoal tá falando que ele veio mais seco do que o deserto que ele vive lá do Kuwait. Será que é verdade? Estamos de frente do palco, o palco mais desejado de todos os atletas de fisiculturismo do mundo. O palco do Olympia. Nós estamos aqui na Arena Orleans, direto de Las Vegas, mostrando pra vocês o palco que a partir de amanhã começa a se tornar a grande frente de batalha entre vários atletas da categoria Pro. Chefe, qual a representatividade que esse palco, esse símbolo, Joy Wader, Mr. Olympia, tem pra você na sua formação no esporte? Caramba, isso significa tudo, né cara? A razão de ser e estar. É o meu nono ano aqui no Mr. Olympia e cara, é assim, toda vez que tá aqui e chegar perto assim do palco, é uma energia muito forte que a gente sente. E isso ajuda a fazer sentido muita coisa na nossa vida, né cara? Toda essa dedicação, esse trabalho no esporte, essa paixão, começa a entender por que de tudo isso. Porque aqui é maravilhoso, aqui é fantástico, né? Essa cidade, esse clima, o Mr. Olympia, essa galera, todo mundo junto, ele funciona como uma grande confraternização do bodybuilding mundial. Então a gente vê aqui árabes, a gente vê latinos, a gente vê os americanos, a gente vê europeus, tem bodybuilders do mundo todo aqui pra o desejo maior aqui, ó. Subir nesse palco do Mr. Olympia e levar pra casa, troféu do Mr. Olympia pra casa, né cara? Acho que essa é a vontade de todo, o desejo de todos eles, que é pra poucos, né? Se a gente parar pra pensar aí na história, 13 homens conseguiram subir aqui e levar o título pra casa. Então realmente não é pra qualquer um, né cara? Tem que se admirar. Chefe, nove vezes você assistiu o Mr. Olympia? Nove vezes. Seguidas? Seguidas. Eu particularmente, de pessoas que eu convivo no Brasil, não conheço ninguém que tenha vindo tantas vezes. Cara, eu acho que eu fui um dos primeiros a vir pra cá, pelo menos dessa geração aqui, né? Agora uma particularidade sua. Nove vezes você assistiu o Mr. Olympia? Não tem como dizer que você não tinha um preferido aí. Qual é o seu preferido? Ah, Jay Cutler. Sem sombra de dúvidas o Jay Cutler, né cara? Foi o que eu vi de perto, foi o cara que realmente me motivou a treinar ainda mais forte, a ser um cara realmente comprometido com esse esporte. E eu vi ele aqui de perto. E olha o tamanho disso aqui, é gigantesco. Geralmente a gente senta distante do palco, né? E em 2011, na Integral Médica, eu tive a sorte de ganhar um convite de um patrocinador aqui do evento, um patrocinador grande, e assistir lá da frente, cara, na primeira fila. As minhas fotos ficaram melhores que as fotos dos fotógrafos, cara. Foi assim, uma experiência incrível, ver o Jay Cutler fazendo um pose down, assim, na minha frente, ali no palco. Cara, depois dessa, hoje eu já nem me importo mais, eu sento longe, porque eu já senti aquela magia que eu queria sentir. Vão mandar um saludo ao melhor equipe de Costa Rica. Team No Limit. Um saludo aí, Renato. Team No Limit. Isso aí, vamos pra cima. Pessoal, direto da Costa Rica, acompanha nosso trabalho, acompanha o trabalho da Integral TV, abordou a gente aqui na Feira do Olimpia. Obrigado, viu? Muito obrigada. Um gosto de conhecê-los. Me sinto complacido de estar aqui com você, que são um dos grandes professores e maestros e grandes preparadores. Muito, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. O que você é? Utah. É só o Lake City, aqui perto. Aqui perto, em Nevada mesmo, no estado de Nevada. Utah, no estado do lado de Nevada. Ah, no estado do lado de Nevada. Sim, mas sempre estou acompanhando o canal de vocês daqui, cara. Integral TV Internacional. É isso aí, Integral TV, acompanha lá que é sucesso, cara. Só dica filé. Flex Lewis, seis vezes Mr. Olimpia na categoria 212. O cara é fera. E a humildade dele é incrível, tá? O evento aqui do Meet & Greet praticamente acabou. Não tem mais nenhum atleta aqui na quadra. E ele está aqui, ó, atendendo todos da fila. E ele não vai embora enquanto a fila dele não acabar. E claro que a fila dele é imensa. O cara é fera. Nota 10. Flex 2. Flex Lewis. E aí? Pô, tinha que passar aqui pra te desejar boa sorte, né, cara? Boa sorte aí. De certeza que você está muito bem preparado. E a gente está com um pensamento muito positivo de que, por que não, a essa hora, chegou aí pra gente levar um Olimpia pro Brasil, né, cara? Nosso coração está firme e forte aí torcendo. Toda a Legião Integral Médica, todos os seus fãs aí, toda a galera que te acompanha, tenho certeza que está pensando no melhor pra você. Vai lá, irmão. Arrebenta. Arrebenta. Vamos que vamos, né, filhão? Vamos que vamos. Pessoal, sabe o que é uma coisa muito importante pra levarmos em consideração? O Diogo, nesse Mr. Olimpia, é o único atleta pró masculino que está competindo nesse Olimpia. Isso é muito importante, porque ele acaba se tornando um representante nacional do Olimpia pró entre os homens. Pedimos pra vocês um apoio, torcida, energia positiva. É pesado. É o clímax, é o limite do fisiculturismo. Esse campeonato é o limite, é o sonho, é o auge de qualquer atleta, principalmente um pró. Jogão, eu sei, filhão, que você lutou muito pra chegar aqui e não foi fácil. Mudou o sistema de pontuação. Antigamente era até mais fácil chegar no Olimpia. Hoje, chegar no Olimpia é uma missão dura e pesada. Mas eu tenho certeza que você tem todos os méritos e muita, mas muita, muita dedicação envolvida nisso. Vamos deixar você descansar um pouco agora. Tá chegando. Manda só um recado pra galera da Integral TV aí que tá vindo. Galera, vocês podem ver na minha cara que tá foda. Tô cansado demais. Mas eu tô vivendo isso aqui intensamente. Tô feliz. Eu vou apresentar o meu melhor físico no sábado. Isso eu não tenho dúvida. Por tudo que eu fiz esse ano, por todo o apoio da Integral, entendeu? Por todas as parcerias que eu fiz com essa galera. E gravando pro canal ainda me motivou ainda mais pra apresentar um excelente trabalho na última competição do ano e na maior competição do mundo, que é o Mister Olimpia. Então, pode ter certeza que vocês vão ser bem representados. Eu garanto isso. Legal. Pessoal, vocês assistiram aí o Meet & Grip. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer alguns atletas. Já estamos do lado de fora da Arena Orleans. Indo pra casa, já tá tarde. Mas, nós temos imagens exclusivas de como está agora o físico do Diogo Montenegro. Antes do Carb Up completo. Mas já dá pra vocês terem uma boa ideia do nível de condicionamento físico dele. Vocês vão observar que ele tá com muito mais qualidade, principalmente. Chefe, nós já assistimos esses vídeos. O Matheus, enquanto nós estamos conversando aqui, tá colocando aí as imagens. O que você achou? Cara, eu achei que o Diogo tá na melhor forma dele. Tá bem, muito bem condicionado, muito bem preparado. Ele fez um processo de depredação muito forte, pesado. Eu acompanhei. Achei que até ele tava ficando pequeno. Mas eu tava realmente com a expectativa positiva pra ele encher e ele começar a desenhar um físico diferente do que ele tá acostumado. E o que eu vi nos vídeos aí que ele mostrou, que ele trouxe pra gente aqui, a gente vai adiantar pra galera aí. Fiquei muito feliz com o resultado. Ele realmente vai apresentar o melhor físico da carreira dele. O pessoal tá assistindo aí o vídeo enquanto nós estamos conversando. E pode observar que a questão de volume sempre foi indiscutível no Diogo. O Diogo sempre apresentou um volume muito bom pra categoria. E os árbitros, ele resolveu dessa vez conversar e entender propriamente o que os árbitros gostariam de ver de melhor no físico dele. E eles falaram, olha, coloca mais qualidade, coloca mais qualidade que você vai atingir o clímax do seu físico atual. E vocês estão observando aí, olha essa cintura. Olha de costa a cintura dele, como está fechando e de frente também. Diferenciado, hein, chefe? É, eu acho que a linha de cintura dele era um ponto que ainda ele poderia ir além. E eu acho que ali ele foi buscar. Muito volume, um ombro muito bom, braço equilibrado, dois sais. Tem realmente aquele V-shape bonito que o americano gosta de ver, que o árbitro americano gosta de ter em cima do palco. Ele foi buscar isso, mas a linha de cintura agora ele está surpreendendo. Eu achei que ele está com uma linha de cintura muito bonita, muito estreita, muito fina. E está com um conjunto bem, bem diferente do que ele já mostrou. Pois é, pessoal, vocês viram, tiveram a oportunidade de ver como é que está a condição física atual do Diogo. Vamos torcer por ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixe um like, um comentário positivo. Integral TV em Vegas para vocês. Tamo junto, pessoal.